Oi, minha diva! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Gabriel e sejam muito bem-vindas ao meu canal. Amores, no vídeo de hoje eu estou aqui, gente, com uma missão, uma missão que eu acho que eu vou conseguir. Vamos ver, gente. Que é, gente, um desafio duplo nesse vídeo. Eu nunca fiz desafio nenhum aqui no canal e a primeira vez que eu vou fazer eu já faço um duplo, gente, porque eu sou dessas. Gente, eu vi por aí, né, na internet. Bom, primeiramente eu vi no canal da Carla Beatriz, né, gente, que eu amo os vídeos dela. Vou deixar a fotinha aqui, gente, desse desafio aqui, que é meio difícil de falar o nome, né, gente? Bom, o nome dele é Picture Perfect. Acho que é um negócio assim, gente. E quem inventou, gente, pelo que eu ouvi por aí, é o James, gente. O James é um gringo que ele faz as maquiagens, gente, muito foda. Ele é muito maravilhoso. E eu vou tentar, gente, imitar uma maquiagem e cumprir esse desafio, né, que é pra fazer aquela miniatura do Instagram no olho só. Então é isso, gente. A maquiagem que eu escolhi é essa daqui, que eu vou deixar aqui pra vocês verem. E antes, gente, já deixa aquele like aí pra mim, tá bom? Que isso me ajuda bastante na divulgação do meu canal. E também, amores, se inscrevam nesse botão vermelho que tá aqui embaixo. Galera, a gente conseguiu, né, bater a meta dos 400 inscritos. Eu tô muito feliz, eu queria agradecer a todas vocês aí que se inscreveram no meu canal. E, gente, você aí que é novo no meu canal, se inscreve aí pra gente crescer cada vez mais. Ok, meus amores? Me sigam também nas redes sociais, não sei se eu já falei, mas eu vou deixar aqui pra vocês, ok? Então, sem enrolação, e bora pro vídeo. Amores, vou começar o vídeo, né, eu tô meio atrasadinha pra postar, mas tudo bem. Os produtinhos usados, gente, no vídeo é da minha amiga Famic. Eu vou deixar o link dela aqui pra vocês depois no bloco de informações, ok? Bom, meninas, eu vou começar pegando a palhetinha da Ruby Rose, né? Eu já fiz a sobrancelha, eu vou só delimitar, né, com essa cor um pouquinho mais no tom da minha pele. Gente, eu gravei eu fazendo a sobrancelha, mas o cartão de memória deu problema. Então, não vai aparecer aí eu fazendo, mas eu vou delimitar aqui com vocês, pra vocês verem como eu faço o recorte certinho, ok? Depois, meninas, eu simplesmente venho, né, dando acabamento com a esponjinha, pra poder espalhar bem o produto. Agora, meninas, eu pego esse potencializador de sombras da Cigana, que vocês já estão acostumadas a ver aqui nos vídeos, né, ele deixa a sombra mais pigmentada. Eu vou passar ele por toda a minha pálpebra, depois eu só venho, né, assentando ele com a esponjinha. Depois eu venho com a minha palhetinha, né, da Ruby Rose, essa é a Adventure Smart, ela vem várias cores foscas, eu vou pegar esse marrom quente pra poder começar a make. Daí, com o pincelzinho de esfumar, você vai pegar a sombra, né, vai depositar na parte externa da pálpebra, e depois você vem arrastando, esfumando ela, né, lembrando que pra esfumar você vem com um movimento de vai e vem, né, no caso, e você vai fazendo isso, vai depositando, até a cor ficar, né, no tom que você quer. E com a mesma palheta, você vai pegar agora essa cor, que é um café bem escuro, pra gente poder fazer o degradê. Daí, você vai pegar o pincel um pouco mais preciso, vai depositar a sombra por dentro, né, da primeira sombra, da primeira cor que a gente fez, que aí a gente vai construir o degradê. Primeiro você deposita, pra depois você ir arrastando ele, né, e fazer o esfumado. Bom, meninas, na foto ali, né, da make que eu tô, é mais me inspirando do que copiando, é, a parte mais escura tá um pouco mais marcada, mas eu não gostei dessa marcação. Então, depois eu só venho com uma sombra bege por cima, pra poder, né, dar uma... Pra fazer o cut, gente, eu vou usar essa cor de... E eu vou, gente, cortando a pálpebra, né, como vocês estão vendo. Eu corto um pouquinho acima ali, né, porque o meu olho, ele tem essa dobrinha, e dependendo se eu fizer muito embaixo, não dá pra ver, né, o cut. Então, eu faço um pouquinho mais acima, é uma dica aí pra você que tem a pálpebra mais gordinha. Eu vou fazendo o corte aí com... Feito isso, galera, eu venho, né, com essa sombra um pouco beijinha, pra gente poder... E eu vou depositando por cima da onde a gente fez com o corretivo ali, né, gente. Eu tô tentando chegar ao máximo, né, perto da make da foto. E eu venho com esse fixador de sombra, né, pra gente fixar o glitter. E eu deposito ali por onde a gente selou, né. Gente, eu esqueci que eu tenho o fixador da Dalla, mas tudo bem. E, meus amores, eu venho com esse glitter da Dalla Makeup, gente, Que é da coleção Hashtag Lacri, a cor é a Love. E eu venho depositando bem devagar, né, na pálpebra, ali por cima da onde a gente passou, né, o fixador. E olha só, gente, que linda que é esse glitter. Essa cor é maravilhosa, é tipo um champanhe. Nossa, dá um destaque maravilhoso na make. De delineador, amores, eu vou usar esse da Tango, Que ele é muito bom, muito pigmentado. E eu vou fazendo com vocês aí, galera, o delineado, né. Já tem vídeo aqui no canal de delineado gatinho. Vou deixar aqui no card pra quem quiser assistir. É só clicar que vai abrir outra aba, tá bom? De rímel, eu tô usando esse, né, que é a réplica da Naked, que eu tô amando, gente. O aplicador dele é maravilhoso. Eu vou fazendo ali a base pra colar os cílios postiços. E é claro, gente, que não poderia faltar o meu cílios favorito, né, que é esse bem cheião da Jeff. E, gente, ele é muito maravilhoso. Eu vou colar aqui com vocês, né, já vai dar outra cara na maquiagem. Logo depois, eu já venho com o lencinho umedecido, né, lencinho demaquilante, no caso. Pra poder limpar todos os vestígios, né, de glitter que ficou na... E eu passei um pouquinho de base, né, gente, ali onde eu vou fazer a miniatura. Só que não gravou, né, pra variar. Mas eu tô selando. E eu venho, meninos, passando lápis, né, de olho preto. E eu vou acarcando ele bem ali do lado de fora, que a gente vai fazer um esfumado com ele. Vou usar agora esse vermelho da palhetinha Bifébulos da Ruby Rose. Com o pincel de detalhes, vocês já vêm esfumando ali, né, os cílios inferiores, pra fazer aquele esfumadão maravilhoso. Na foto ali, gente, tá vermelho, né, mas eu tô esfumando junto com o lápis, que fica um efeito mais bonito, né, eu gosto bastante. E depois eu já venho dando acabamento com o rímel na parte de baixo também. Vou pegar esse rosinha bem clarinho da palheta, com esse pincelzinho. E eu vou iluminar, né, com essa sombra, o cantinho interno dos olhos. Porque na foto, ele tá com o iluminador bem, né, puxado pro rosa. Só que como eu não tenho, eu tô tentando improvisar pra ver se vai ficar parecido, né, gente. Igual não vai ficar. Vai ficar parecido. Eu pego o iluminador também, né. Agora vem a parte tensa do vídeo, galera, que é a parte que eu vou fazer a miniatura do Instagram. Vamos ver se eu vou conseguir. Eu vou pegar a minha palheta de corretivo, né, vou tentar fazer com corretivo bem branco. Eu fiz umas medidas bem loucas, gente, com esse molde aí que eu tenho. Eu fiz ele meio que de régua e, sei lá, eu fiz meio que por uma ali, galera. Depois eu peguei essa cor branca de sombra que eu tinha pra tentar selar ali. Mas não deu certo, galera. Não foi dessa vez. Daí eu vim com este, que é de fazer maquiagem artística, gente. Eu fiz com essa sombra na copa. Ficou bem legal. E ele é mais pra maquiagem artística e deu super certo, galera. Ficou bem branco mesmo. Eu amei o resultado, né, não botava fé, não. Depois, delicadamente, eu venho com o lenço, né, de maquilante, cortando ali, né, já fazendo o corte certinho. Tirando ali qualquer borrado que tenha na maquiagem, né, pra gente poder deixar bem quadradinho. Eu tentei, galera, deixar o mais reto possível, mas... Deu muito certo, não. E vamos à parte mais difícil do desafio, gente, que é fazer as ferramentas, né, do Instagram. É... Eu fiz aqui, né, deu certo, deu um pouquinho de trabalho, né, mas deu tudo certo. Só que depois eu me dei conta que eu fiz do lado ao contrário, gente. Mas depois, na foto, eu dei um jeitinho. E vocês vão ver o resultado final logo a seguir. Bom, meus amores, desafio concluído com sucesso. O que vocês acharam? Ficou parecido? Não. Ficou bom? É, gente, essas ferramentas aqui dão um pouquinho de trabalho pra fazer, viu? Vou confessar que eu apanhei um pouco aqui. E parece que ficou meio torto aqui, assim, né? Mas é isso, gente. Gostei do resultado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, né, desse desafio. Se vocês quiserem, eu trago mais desafios, assim. É só vocês me darem sugestões aqui nos comentários, ok, amores? Então é isso. Olha só, gente, ficou muito legal. Depois eu vou fazer a montagem aqui e colocar a minha foto aqui, né? E eu vou deixar a foto aqui pra vocês o resultado, né? Já vai aparecer aqui pra vocês verem. E é isso, meus amores. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também de me seguir em todas as redes sociais, ok, minhas lindas? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!